Gente, tudo bem? Hoje é domingo, peço pra você deixar o like, se inscreve aqui no canal, vão nos canais parceiros, estão tudo linkado aqui. E, gente, eu vou, eu tava passando essa escova aqui, a alisadora, a alisadora é entre aspas, né, que ela só tira o volume do cabelo, né? Não tira o volume, mas dá uma, mais ou menos. Então, eu tava aqui, né, e, gente, lembrando que tá tendo sorteio de um jogo de panela, tá? E pra participar, você tem que ir no canal da Mulher Vida Real, que o link tá aqui embaixo, tá? Ajuda ela a bater mil inscritos. Eu vou mostrar pra vocês o jogo agora. Vou mostrar só a caixa, gente, porque todo vídeo eu tô mostrando, aí vai ficar chato, né? É o jogo de panela da Tramontina. Gente, ó, tá ali, ó, naquela caixa, tá bom? Ó, aí vai focar, tá focando. Então, tá naquela panela, ó, naquela caixa que não tá focando. Aí, focou. Então, se vocês quiserem concorrer, tem que ir lá no canal da Maísa, tá? Da Mulher Vida Real. A Marinha no Curto de Jovem hoje, vamos congregar no Curto de Jovem. E vou... Nossa, meu cabelo tá... Tô arrumando. E vou pegar a minha roupa, arrumar a roupa dela, né? Arrumou o cabelinho dela. E é isso, gente. Se você quiser me seguir lá no Instagram, o link tá aqui embaixo também. Tá tudo disponível pra vocês ir lá me seguir. Gente, o negócio esquenta bastante. Olha. Muito... Eu vou gravar pelo celular mesmo, gente. Recebi bastante mensagem falando que... É... Pelo celular fica bom também gravação. Então, a câmera tá cheia agora, senão eu ia gravar com ela. Mas já que vocês gostaram da imagem da câmera do celular, vou gravar com a câmera do celular, que é de boa qualidade também. Gente, eu queimei a minha orelha nessa escova quente. Eu fui passar entre o cabelo, assim, sabe? Tem que passar bem pouquinho, gente. Cabelo não pode ser muito, não. E queimou. Nossa, esquenta pra caramba. Olha aqui. E ainda tá inchada essa orelha. Aqui não dá muito pra vocês verem. Mas é só a diferença dessa... Pra essa orelha, ó. Tá inchada. A gente tá procurando um vestido pra Maria. Eu queria um floridinho, sabe? Que eu sempre levo ela na igreja. É a coisa mais linda. Cuidado, amorzinho. O quê? O vestidinho floridinho. Coisa mais fofa, gente. Tô aqui, ó. Qual, mamãe? Ah, é um aquele florido que a mamãe sempre leva. Agora eu não sei onde que tá. Acho que tá sujo, hein? Mas eu vou ver se tem outro. Outro ali, sabe? Gente, tem uns vestidos que a Maria ganhou muito tempo atrás. Lembra que eu falei? Que ela tinha ganhado um saco de roupa. E naquela época não servia, né? Porque os vestidos ficavam tudo grandão nela. Agora, hoje em dia, serve. Ai, tem que procurar direito aqui. Achei o bétulo do vestido. Esse eu achei, gente. Que o outro era menor. E achei que esse era maior. Então esse é o menor e aquele é o maior. Deu pra entender? Esse aqui, gente, ó. E esse já serve, né? Ela fica um vestidinho bonito, né? Ela fica compridinha, mas fica bonita, ó. É a irmã que me deu, gente. Ela mesma costura, entendeu? Ela mesma que faz essas coisas. Entendeu? Então, coisa mais linda. Então eu vou vestir. Vai, vamos vestir, Maria. Qual o sapatinho que você vai? Vai com cor de rosa. Com preto, não. A Maria quer ir tudo de preto. É o cor de rosa. Aquele rasteirinho. Porque lá ele se escorrega. A Maria tem uma sapatilha, gente. Muito escorregadinha. Aí dá medo dela cair. É bem escorregadinha mesmo, sabe? É assim. Vem, ó. Colocar o vestido. Eu vou tudo de preto. Ah, não. Tudo de preto, não. Tudo de corde. Ó. Gente, uma vez eu peguei e tirei toda a mãozinha desse vestido, ó. E eu vou ter que pegar a esponja de lavar louça. Uma nova. E tirar de novo. Ó. Aqui embaixo até que não tem, ó. Mas aqui em cima é muito cheio de mãozinha. Tá vendo? E os outros veem aqui, vai falar o quê? Que a mulher aqui é porca. É isso que o povo fala, né, gente? Viola a mãozinha na roupa da criança já. Gente, que a gente não... Né? É descuidado. Eu vou pegar aqui uma esponjinha. Ué. Gente, peguei uma esponja. Faz isso na casa dos seis. Eu faço isso quando é roupa preta e tá cheio de mãozinha. O que? O meu ex tava sua. Eu pego. Deixa eu virar a câmera. Gente, ó. Eu pego. Tá vendo? Na câmera dá pra ver. Tá cheio de coisinha branca. Vocês podem olhar, Rafa. Mas ainda é nada, né? Não é, Rafa. Gente, mas... Né? O povo vai... Repara, né? Não é que eu não vou na onda do povo, né? Mas é que eu gosto de ir bem, né? Ser bem assim, sabe? Vocês já sabem, né? Ó como que vai tirando. Tá vendo? Vai tirando tudo. Como lindo que ele ficou. Eita, nós. Ó. Eu coloquei essa sandalinha no pé da Maria. Quase não tá servindo mais. Deixa a mamãe ver aqui. Mas eu coloquei e ficou lindo, ó. Vira pra mamãe ver, amor. Com o vestidinho preto e a sandalinha. Né? Deu pra usar agora. Quando eu coloquei nela uns sete, oito meses atrás, gente, ficava aqui, ó. Um gembrão. E aqui atrás, ó. Ele ficava bem frouxo, ó. Mas ficou perfeito agora. Gente, ó. Eu vou com esse vestido aqui, ó. Esse preto com branco. Ele é bem bonito. Vou desligar esse flash porque ele tá escravando. Então, ó. Eu vou com esse vestido com essa bolsa. Tá chique. Meu cabelo, gente. Eu vou arrumar ele. Aí minha orelha tá ardendo. Ela tá bem vermelha. Eu tô olhando ali, ó. Ah, tem até um negocinho aqui, ó. Que ficou queimado. Gente, ó que dia lindo. Tá bem quente, hein? Tá muito quente. Quente, quente. Desliguei o flash. Ficou bem bem melhor. Ó. Que cheio. E agora? Ficou bem. Ficou bem. Meu litro tá cheio de água. Vou levar ele. Eu sempre levo na igreja. E vou pegar... Tem ângulo que fica escuro. Não sei por quê. Bolacha pra levar na igreja. Vou levar esse aqui. Tá meio chorado. Vou levar esse aqui. Vou colocar um ziz aqui. Pegar um prendedorzinho, gente. Prendedorzinho, ó. Pra colocar. Vou tirar a carne da geladeira. Aqui, eu não sei. Acho que vou... Fazer janta. Janta não, almoço. Ó. Pegar o relógio. Pôr no braço, ó. Tá muito chique, né? Acordei na minha bolsa. Vou tirar a carne da geladeira. Fazer carne moída. Ficou mais rápido, né? Ah, eu tô com medo do gato entrar dentro de casa. Mas ele não vai entrar porque eu não vou deixar nada aberto. Tem um gato, gente. Que... Que fica entrando dentro da minha casa. Vai ter esse aqui. Vou ter esse aqui. Ele fica entrando dentro da minha casa. Daí tem que fechar tudo. Não pode deixar nada aberto. Não é por nada, né, gente? Vou deixar a carne ali, imagina, né? Que vez que eu vou fechar essa janela aqui. Imagina só se eu deixo tudo aberto e chego e não tem carne. Tem que usar a cabeça também. Ó, a vista daqui. Pé de café. Vocês não ficaram sem pé de café. Fechei. Vocês estão no escuro. Ah, pegar o chupetinho da Maria. Peguei do curto de jovem povo. Estou aqui fazendo almoço. Tá tão escuro. Ó, vou fazer só o macarrão, gente. Com carne moída. Salada de alface. Tem melancia aqui pra chupar. Tá vendo aqui? Por quê, gente? É, tá muito tarde já. Se eu for fazer feijão... Meu Deus do céu, vai demorar. Vou deixar o feijão aqui, mas tá difícil. Tá, gente. Vou lavar a minha mão. Sobrou um pouquinho de carne de ontem, ó. Então eu vou lavar aqui a panela e a minha mão pra fazer a carne moída. E a água do macarrão já tá ali. Fervendo. Fazer rapidinho, que eu tô com muita fome. Fome também, né? Vou pensar com muita fome. Lavar aqui. Vamos lavar as panelas. Gente, tá escuro aí? Tá escuro. Gente, tô fazendo o almoço aqui, ó. Carne moída. E aqui é o macarrão. Então eu vou deixar o outro pouquinho de carne com essa. Deixa o fogo bem baixinho. Já lavei o alface. E... Vou lavar uma loucinha que tá aqui na pia, gente. Uma loucinha básica. Ó, daí essa é a carne que sobrou onde do pastel. Tá bem tampadinho aqui. Ela tava na geladeira. Assim que começar a ficar pronta ali, eu coloco ela juntamente, tá? Então eu vou lavar a loucinha aqui. Né? Ó, gente. Esse aqui é o de culpado pra outra casa. Daí, como eu mudei, eu vou deixar aqui no fundo desse aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo aí, gente? Ó, eu vou deixar esse aqui. Assim no fundo, ó. E esse aqui por cima. Daí o que for de pequenininho, rosca aqui, entendeu? É igual aqui, ó. Com o negocinho roscado aqui, ó. E aqui o mais grandão. Entendeu? Então eu deixo assim. Agora eu vou lavar essa louça aqui. Música Música E meu almoço, ó, gente. A limuída, macarrão e o alface, a melancia e coca. Agora vamos ver o dia, gente, como tá. Olha só. Assim, lindo. Gente, já almocei. Coloquei o cabelo lá em cima, que tá um calor, gente. E agora eu vou lavar a roupa da Maria. Né? Que... Desde quinta que eu lavo roupa. Quinta-feira, hoje é domingo, quinta, sexta-feira, três dias. Tem muita roupa pra lavar. É que eu vou juntando, né, gente? Porque... Gastar água, né? Muita aguinha. Então, vou ver se tem alguma peça muito suja, assim, eu vou colocar na máquina aqui de tanquinho, né? Depois eu vou pôr na máquina que faz tudo, pra ela terminar o serviço. Né? Vamos ver se tem um aqui bem sujo. O vestido que ela brincou na terra. O que vocês aqui? Gente, hoje o vídeo vai ser um pouco longo, tá? Eu vou colocar esse vestido, gente, ó, que ela brincou na terra, ó. Tá vendo? É... Algumas roupinhas, assim, sabe? Que tá mais sujinho. Eu vou pôr no tanquinho. E eu lavi... Eu enxuguei a pila... Como fala? Enxuguei a louça. Só que eu lavo a louça. Ai, gente, o porquê. A minha sogra lavou e eu enxuguei. Isso aqui, gente, é da boneca da Maria, que é a linda mandou. E não para na boneca. É a Maria que fica colocando nela. Aí eu vou lavar. Né? É bom lavar. E é isso, gente. Já que eu levo vocês lá fora, não estão aqui comigo. Tá bom? Gente, ó, eu vou... Em cima da máquina, que o vestido deixa um tapete. Né? Não sei se o gato tá dormindo aqui, né? Mas... É... Eu não... Por enquanto, não vou comprar a capa, não, gente. Vou esperar um pouquinho. tirar as roupas sujas que já tem aqui e pôr... Preparar ela, né? Que eu vou pôr... Primeiro, pra bater no tanquinho. Com a piti criança, você sabe, né, gente? Sempre tem um sujeirinho. O sujeirinho é que a máquina que faz tudo, ela não tira tudo sujeira, né? Ela... Se eu colocar suja, ela continua suja. Então... Eu vou... Coloco uma bacia em cima do tanquinho. Vocês não estão me vendo direito, né, gente? Mas, ó, vou tirar aqui. Fica um pano em cima da máquina, ó. Eu deixo a máquina lotada de as coisas. Então... Fazer o seguinte, peraí. Tem roupa suja da minha esposa aqui que ela trabalhou com grama, tinta, então, ó, eu deixo tudo separado, gente. Pra não ter o perigo de... Colocar ali no tanque, na maquinona, que estraga, né? Você sabe que cair qualquer sujeirinho ali já estraga. Então, todo cuidado é pouco. Né? Ó, calça suja deixa aqui. Essa aqui é da minha mãe, ó. Não sei se ela vem aqui hoje pra eu me entregar pra ela. Vamos tirar. Tem bastante coisa pra Deus não dar mãe. Agora, eu vou pegar... Eu acabei de jogar a mangueira aqui, mas sendo que eu ia usar essa mangueira. Pega essa mangueira verde aqui, gente. Ó, essa mangueira aqui, que vocês estão vendo a outra verde ali no chão, ela era conjunto dessa, então eu cortei. Na outra casa ali, gente, não dava muito pra usar mangueira pra lavar a calçada, porque... Gente, eu tô eufórica, porque eu faço tudo rápido e já ligo a câmera, né? É... porque a água é muito lenta. Era muito lenta, né? E aqui a água tem uma pressão, gente, que beleza. Tem uma pressão, pressão. Então, peraí. Ui! Tem uma pressão boa. Ai, cadê o negocinho que coloquei ali? Acho que tá na... Na maquininha. Deixa eu ver se tá aqui. Tem que falar pra minha esposa tirar que ficou na maquininha. Já coloquei a roupa para bater. Vou ver que foi. Gente, ó, tá batendo no tempinho, ó. A mangueira vai enchendo assim, ó. E tá batendo aqui. Aí ali na maquinona, faz tudo, só vai enxaguar, gente. E fazer o resto do serviço, tá? E é muito bom fazer assim. Sabe o que eu vou fazer assim? Colocar a roupinha da Maria aqui pra bater. O que eu vou fazer? Bate bem, porque eu tenho que ele lava bem, né? E ali eu vou colocar o trabalho. Com a minha roupa, eu não vou só fazer o mesmo, porque roupa de ficar em casa mais esôo, assim, sabe? Não é sujeira. Já da Maria, é suja de terra, essas coisas, né? Não que todo dia ela brinca na terra, não é, gente? Ela não brinca todo dia na terra, mas eu quero dizer que suja, né? como toda criança, deita no chão, rola no chão, essas coisas. Então, só ficou umas coisinhas aqui. Agora eu vou ver se eu faço faxina nessa rongueira aqui. Tinha esquecido o nome, ó. Tá muito suja, ó. Meninas lindas, já terminei todo o meu serviço, né? Como vocês viram aí, eu tava colocando a roupa pra lavar, então já lavei toda a roupa. Olha só o tom de roupa, gente. Eu não, a máquina, né? Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo assim. Tudo cheio de roupa, gente, ó. A capa do sofá eu lavei, ó. Tá vendo? Esse aqui é da minha sogra, que ela coloca na cama que ela dorme. Ó. Lavei aqui a área. Tudo, ó. Tudo, 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 ó. Lavei tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Tudo que vocês imaginam? Minha esposa, gente, ainda ele vai pintar essa parede aqui, tá? Porque ela tá muito suja, muito feia, sabe? Ele vai pintar... Ela tá suja aqui, ó. Vai pintar de... Da cor da casa que eu morava, marrom, bem escuro. E aqui, ó. Diz ele que foi marrom, gente. Mas esse aqui, pra mim, essa cor aqui, tá parecendo mais um cor de rosinha, sabe? Bem cor bebê, assim. Então, não tá parecendo arroz. Então, se sobrar muita tinta, né? Não sei. É... Vamos ver se dá pra passar tudo em volta de novo, assim, ó. Mas eu não sei, gente. Se der pra passar aqui, tá bom. Só aqui já tá ótimo, porque as pessoas chegam, né? E a gente se sabe, né? Repara mesmo. Repara mesmo. Nossa, que casa, tá, tá, tá. Que muro sujo, que não lava. Precindo que a gente morra de lavar, né? E já limpei a casa também, gente. Ficou tão escuro agora, né? Já limpei toda a casa, cozinha, o chão tá brilhando, né? Acabei de pôr meu feijão aqui, ó. Acabei de escolher o feijão e pôr aqui de molho. Ó, tudo limpinho, gente. Tudo, tudo. Limpei meu quarto, lavei o banheiro. Vou mostrar o banheiro. Só pra vocês verem, gente. Eu faço tudo isso em casa. Pera aí. Limpei toda a sala, gente, ó. Limpei toda a sala, o chão, rastei o sofá, rastei esse sofá pra limpar de baixo, tudo. Esse quartinho da Maria, aproveitei, gente, que já tirou tudo o brinquedo daqui pra brincar e ele tava vazio. Peguei e limpei o quartinho da bagunça. Ó o banheiro, gente. Ficou limpinho, ó. Olha só. Lavei as paredes, tudo. Ó. Lavei tudo, patente, tá, eu tô conversando com a minha amiga, gente. Ainda bem que não fez barulho agora. Aí, lavei tudo, gente. Aí, vocês estão vendo o PVC aqui? Eu peguei uma cadeirinha da Maria e eu mesmo fui limpando com a mão assim, né? Onde a vassoura não alcança. Limpei também, gente, o chuveiro, ó. Esse por cima do chuveiro eu limpei também. É, que tava cheio de poeira. Tá tudo cheio de poeira, né? Então eu limpei, faxinei. E quero também desencarnear esse rejunte aqui. Mas não sei se é a cor dele mesmo, acho que não, tem lugar que ele é clarinho. Eu quero dar uma desencarneada nele. E limpei esse corte da Maria, ó. Aqui. Ó. Essa caminha, gente. Meu esposo, ele trouxe lá da minha sogra. Quando a minha sogra vem, ela dorme aqui. Então eu tenho que guardar o ferro, a escova, calça, essas coisas. Gente, vai ser real, eu vou logo aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vão lá no canal da Mulher Vida Real. Vão, gente, participar do sorteio. Vocês não podem perder essa, ganhar um jogo de panela. Quem, eu tenho certeza que vocês estão precisando de um jogo novo de panela. Assim como eu, gente. Se vocês quiserem me doar, eu aceito. Mas, eu não posso participar do sorteio. É só vocês mesmo. Então, eu vou ficar, como fala, nossa, gente, que poeira, né? Acabei de limpar minha casa, passou um caminhão. Coisa de nada. Então, eu não posso participar, né? Vou ficar só na plateia. O caminhão passou, gente. Por isso que, quando eu passei o pano nesse chão, vai sair preto de poeira. Olha só que poeira. Dá pra vocês verem, né? Vai tá, a poeira tá tudo coisando assim, ó. E aí,